Fala aí rapaz rapaz sejam muito bem-vindos ao canal, estou aqui para mais um vídeo da stream que eu não apareço no meu canal para gravar gameplay, um monte de LoL O negócio ficou bem chato esse ano de 2018, o negócio ficou bem chato O próximo modo que o mais gostava de jogar era mapa rotativo e apareceu bem pouco mapa rotativo esse ano no jogo Mas vamos lá, vamos jogar uma aí Uau, está muito alto aqui Muito, 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 muito alto Só diminuir aqui Deixar com 50 Muito alto Aí, está agradável Caramba Vamos lá Como está tão chato, vamos Ultimamente está tão chato Tanta Meu, muito chato, tá É verdade Tá, como antigamente não Ficou bem chato Vou fazer aquela pra cá Cadê? Vou fazer aquela pra cá Eu vou fechar o meu Google Vou fechar esse Google Google Chrome , . Vou fazer aquela data Ou é só öyleasy Ela vai fechar lá . Assim . Vixe, que tarde. Já conseguiu uma partida muito boa, e dali... Sabe aquela partida que você joga e fala que fiquei com orgulho da partida? Ficou orgulho de mim. Falei essa partida 4 com 4 barra 1 barra... Ítima KDA. Meu KDA é escroto desde então. Quando tem um KDA, 3 barra 1, 6 barra 5. Essa de bardu aqui é a partida que foi a mais árvore da minha vida. Olha que área. 7 barra 15 barra 25. E tem uma coisa muito intrigante nessa partida. Que... É... Darius... E a nossa amiga aqui, a Ilaoi... Eles não recebiam um stun do meu. O que é o meu cadáver do meu? Eles não sabem muito, cara. Embora eles tenham aborto e cobertura... Que reduz... Reduz o tempo de... De prisão... De qualquer tipo de... Os olhos nunca mentem. Vamos ver aqui, vamos ver se ele troca. Por favor troca. Por favor... Não troca. E este card não dá pra rodar. Ah... Vai ele não. Mas eu tenho... Não sei jogar com ele. Aquela partida lá... É... Darius e Ilaoi não recebiam... O stun. Do beijo. Do erro. Da área. E... E... Mesmo eles tendo a botinha... Com 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 a botinha... Ela... Ela tá... Tempo a menos, né? Tempo a menor... E... Qualquer tipo de... Estuda. Redução... Por dando ato. Eu não recebi... Não recebi a estuda. Não... Não recebi a estuda. Não recebi a estuda. Não recebi a estuda. Toma... Toma... Vamos ver se aqui vai capturar alguém. Faz tempo que eu não entro nisso aqui Então eu não sei ao certo se vai capturar certinho Espero que capture Só capturar, atenção bem Capturou Vamos ver, encontra o que? Kim Morgana? Kim Morgana Kim Morgana Tem Master Yi Kim que vai ter que segurar esse Master Yi Vai ter que ser... Garen O cara vai ter que segurar esse Master do Tato Oba a Ahri né Ahri com o Yi dá pra... Acostumar ele Tá forte o time deles, muito forte A gente tem um Macaco, mas nem sei qual é esse Macaco aí Eu não gosto de jogar contra Macaco no Aran porque... Tem que ficar toda hora comprando visão oráculo E eu acho, na minha opinião, que deveria mudar O Aran Deveria mudar o Aran É... O ouro tinha que ser mais no início da partida Tinha que pelo menos começar a partida com o item fechado Ou... Ou quase a metade do... Do... Do item fechado tem alguns itens que você não consegue nem comprar nem a metade dele no início da partida Nisso do game É... E deveria ter um tempo pra você voltar na loja Deveria ter um tempo vivo Pra você voltar na loja Não só quando morrer Poderia voltar na loja vai De... De 10 em 10 minutos A partida não dura A partida não dura nem 15 minutos dependendo da partida Então vai Vamos... Vamos chutar aí uns 7 minutos A cada 7 minutos Eu poderia voltar na loja pra fechar um item Porque você Precisa morrer pra fechar um item Seria muito mais legal E os itens também deveria ser balanceados De acordo com... Com o tempo de jogo Igual no mapa normal É... Uma partida dura... Até uma hora Pode durar Os stuns Os slow De alguns... Alguns itens proporcionam Tinha que ser... Tinha que ser maior o tempo de recarga deles Menor Quer dizer Que a gente já quer ser menor E o slow Tem que ser maior Tem que dar mais lentidão Eu só acho Tipo assim... Coala... Coala... Cracudo... Nego Filé... Zanjutsu... Feu... Adena... The Print... Ford Wing... Ford Wing... Soldier Boy... Soldier Boy... E... Shoukuzura... Oh... Minha maior preocupação... Contra eles... Vai ser realmente a Morgana Morgana... O que da Morgana? Vai ser a preocupação... E o Deus está muito forte... Muito... Dá pra posicionar bem... Eu não garanto nada com o Kenner... Nada... 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 Garanto nada com o Kenner... Então não vai dar bom... Pra mim não... Garanto nada de bom com o Kenner... Não sei jogar com o Kenner... Eu acho bem complicado... Tava lendo sobre as... As... Os... Ativos... Do... Do Kenner... Eu consigo fazer... Capítulo Perdido... Eu não vou fazer ele AP... Eu consigo... Tá vendo... Eu não consigo iniciar... Eu consigo fazer... Beleza... Um pouquinho mais da metade do valor... Desse item aqui... Mas... O que eu posso fazer... Digamos... Um item mais... Lutar é muito mais interessante... Do que fazer compras... Sabia? Mais tanque... Não dá pra fazer... Tá vendo... Mais tanque... Eu poderia ter um valor de ouro... No início da partida... Que desse pra fechar... Pelo menos dois itens... Pra fechar um item... Entendeu? Aqui no caso... Eu poderia fechar... O Capítulo Perdido... E a varinha... Se fosse... Depois quando eu morresse... Eu voltasse... E eu... Fechava o outro... E eu vim com... Eu vim com... Clareza... E o Kenner nem... Eu sou bem esperado... Como o campeão... Eu coloco o meu... Eu coloco o meu... Eu coloco o meu... Eu coloco o meu... Com o batalho... Esse mapa... Eu não sei nem... Que o cuidado dele faz... Eu coloco o meu... Eu agonitei... Mas não vi nada... Ele está fazendo... Ah! Ele está fazendo... Ah! A gente vai ver... Olha... 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 Soltando... Olha... Soltando... Foi bem, mas a gente não garanto nada, eu não garanto nada, eu não garanto nada com o que mano, eu escrevi errado Tenta acertar os raios assim não, se ele vai vir, vai vir, não, se ele vai acertar em mim A gente tá bem sentindo, ó, o que você tá falando aqui? Não posso sair do danado, meu Deus do céu Vem LB aqui ó, vem LB Vem moleque Ah, você tá jogando aqui ó Falar que tem qualquer qual habilita aqui mais, pode ficar mais dano Que isso tá vendo? LB, ela está se empolgando pra trás de novo E dá pra ficar mais dano Uhum, não é isso Fala mais eu vou pôr com você E você pode pôr com você? Eu vou pôr com você Vou pôr com você Eu não vejo de botar para mim Eu vou pôr com você O que é isso? O que é isso? Ele não vai me matar. O que é isso? Ele é o Rio agora. Ah, não tem problema disso. Tem uns coisas aqui? Eu vou ficar bem perdendo, porque eu não me aluno Eu vou ficar bem perdendo, porque eu não me aluno Eu vou ficar chocando lá neles, hein A gente chegou aqui, na minha vida Eu não me aluno É louco Eu acho que o Mastery consegue comprar uma coisa Eu acho que é o Mastery consegue ser pior que aço Fazer... Eu não me aluno E aí Eu não vou Ai 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 Foi eu que ficou foco aqui Eu não vou 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 E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, morreu. Não tem tempo de morrer. Eu acho que deu uma série. Eu acho que eu quero morrer ao lado dele. Eu não tenho medo, não tenho medo, tá vendo? Aqui é o Zon. Aqui é o Zon que está. Morreu, parece que está tudo morrendo. Eu vou deixar a HLB se executar. Eu vou deixar a HLB se executar. Não tem tempo de morrer. Não tem tempo de morrer. Não tem tempo de morrer. Quem é um inimigo! Quem é um inimigo? Quem é um inimigo? Garen tá moscando. Caren tá moscando. Garen tá moscando! Meu Deus, meu Deus, meu Deus problema. eu posso mexer no seu chute isso é o melhor eu vou colocar ataque eu vou colocar o ataque eu vou colocar o capitão barra zero mas já morreu eu vou colocar isso aqui porque e a 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 essa acho que deve ser a segunda porque subiu tudo isso aqui ó 748 de experiência nível 1 ainda mas deu bom eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima tchau fui